E aí, MutoTó, Iê, Iê E aí, MutoTó, Iê E aí, MutoTó, Iê Ele foi machetez E aí, MutoTó, Iê Ele foi ale machetez E aí, tem MutoTó Quo é ele, Tu Não escrevai E aí, MutoTó Líe Líe E aí E aí Lígnan face, garregregregreguruco Lígnan face, garregregreguruco É frifiar e cuiki, é cuiki, é cuiki E tudo isso, tudo é E tudo isso, tudo é Mercado Ele era muito toto que ele tinha de marcar Ele pensava muito toto que o ritmo era treinado Línea pesa, gali, 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 go, go Línea pesa, gali, 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 go Línea pesa, gali, 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 go, go Línea pesa, gali, 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 go Ele foi pesa, é quiki, é quiki, é quiki Ele foi pesa, é quiki, é quiki, é quiki Ele foi pesa, é quiki, é quiki, é quiki Ele foi pesa, é quiki, é quiki, é quiki E tudo isso, tudo é Joggi E tudo isso, tudo é Samadim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL